Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bomba de análises começando e nós temos aqui uma altinha acontecendo de retomada, né? Gap de baixa no índice, gap de baixa no dólar, mas o dólar já foi, né? Já positivou o nosso índice, ainda não. Vamos dar uma olhada aqui enquanto o mercado vai subindo, nas maiores altas e maiores baixas de ontem, também na Oi e na IRB. Não esqueça que nós temos aí bom dia notícias e bom dia de memos no primeiro comentário, depois da vieta a gente começa. Vamos lá, direto e reto. Bora lá então, fechamento de 0.38, falamos de Oi um pouquinho ontem, teve uma novidade bacana ali da Oi e Soluções, tá bom? Sobre LGPD, vamos ver se eu lembro de deixar o vídeo aqui no primeiro comentário caso você não tenha visto ainda, tá? Estidade de contratos, infelizmente uma aumentinha aí, né? Um aumentozinho na verdade. É, o negócio tá feio pra Oi aqui, tá? 0.38, muita gente aí tá toda lascada, tá bom? Mas calma, respira, o ativo tá espremido, hein galera, que tristeza, né? Dá uma olhada no vídeo de ontem e claro, não esqueça que nós ainda estamos em informação gráfica no semanal aqui, pra um padrãozinho de inversão, né? Se não fechar abaixo do 0.37 essa semana, as coisas começam a brilhar um pouquinho, tá? Por enquanto, nós podemos até dar uma estilingada um pouco abaixo, mas contanto que volte acima, fica um bear trap, fica bacana. Atenção pra o IBR3, tá? IRB, 1.09 aqui de fechamento, uma leve alta, com uma quedinha aqui de 106.0 para 106.538 milhões aqui de alugadas. IRB um pouquinho tranquilo, aquele marasmo, naquele patamar de preço ali, né? Não sai desse 1.10 aí, né? 1.87 aí de alta. Fechamento do after caiu lá pro 1.08, depois de brigar no próprio 1.10, inclusive. 4 centavos de variação, né? IRB bem decepcionante também. Tem grandes novidades, seguimos acompanhando aqui os ativos mais estagnados da B3, tá bom? Bif 3, 13.2 de fechamento, uma alta. Frigoríficos era uma boa alta e acho que vale apontar aqui que as alugadas de Bif 3 eram uma bela de uma queda, né? Não podemos esquecer isso daqui, né? Olha lá que bonitinho, tá? Não era pra ter feito isso. Isso, bonitinho. Saímos ali de dia 28, ó, de 25, né? 25 milhões de alugadas pra 12 agora, dia 10. Ou seja, uma baita queda, tá bom? Eu compraria Bif 3? Não, tá? Eu prefiro ali todas as outras três nesse caso e nós já falamos um pouquinho sobre elas. A gente vai falar aqui daqui a pouco também, tá? Mas eu não compraria Bif 3, não. Acho que a boa compra de Bif 3 já ficou lá pra trás, né? Lembra lá no final do ano passado, né? Umas belas compras aqui. Agora já fica tudo mais caro? Claro. Mostra bastante respeito a esse patamar aqui perto do 12,90. Mas eu acho muito arriscado, tá bom? Compras com cautela aqui perto da nossa querida Bif 3. Claro que tem uma LTAzinha passando aqui que chegou muito próximo. Até pode estar num ponto de compra. Mas toda cautela, tá bom? JBS 25,68, 17,5. Falamos um pouquinho mais sobre o JBS lá no Bom Dia de Membros. Inclusive, se você não é membro do canal, já sabe o que fazer. Nós temos aqui 4,82% aí de alta. Fechou uma semana bonita. Por enquanto, começando pelo menos, né? Depois de sete semanas de queda, né? Quando a gente coloca uma Bif 3 numa perspectiva mais macro, nós veremos que ela também não é das melhores pra uma ponta compradora, mas fez um repique bem agressivo. Temos aqui algumas regiões de suporte interessantes aí pra talvez uma pontinha de compra, tá? Então, atenção para uma JBS. Eu acho, né, que vai deixando um mês aí justamente bonitinho de inversão. Eu acho, assim, que é uma opção um pouquinho mais interessante que Bif 3, tá? E BRFS 3, 14,5, com redução de alugadas também, tá? Olha lá, 5,3. Essa aqui, então, bem melhor, né? Ativo bem espremido graficamente. O mensal ali tá lá no fundo do poço. Tem uma LTBzinha ali a ser buscada. Tudo muito tranquilo aqui em BRFS 3. 171 milhões de volume, 5,13% aí de alta no dia de ontem. Acho que foi a maior alta aí das frigoríficas, tá? Atenção para uma BRFS aí, quem tem interesse, tá? Eu ainda prefiro uma Marfrig, mas eu admito que BRFS 3 também tá interessantinha aí pra uma ponta compradora, tá bom? Então, Martinho lá no 27,67, redução de alugadas, hein? Olha lá, deixa eu dar uma jogada pro lado aqui, ó. Reduçãozinha de alugadas violenta. Ele tá escondido aqui de tão próxima que tá, né? Bacana, né? Esse é o Martinho pra dar uma pancada de alta. E vamos ver aqui. O Martinho, um ativo que nós não acompanhamos muito, mas tem aparecido bastante aqui, né? Por causa da volatilidade, né? Realmente ativou a compra lá no 25,83. Olha lá que bonitinha a compra, tá? Região de suporte. Já vem numa altinha aí bacana, vai ficando um pouquinho mais caro. Pra quem inspirou muito para uma compra, é, afterzinho, defende, fica um centavo até um pouquinho mais caro. Atenção para uma ação Martinho, né? Pancadaria de baixa, normal uma correção. Só cuidado com os R$30,00, que é uma região bem forte de defesa. Fora que é uma região redonda, tá bom? Atenção para uma ação Martinho. Não compraria. Se eu não sei do que a empresa, eu não compraria, tá? Mas a top alta aqui fica pra SLC3. E também teve uma redução de alugadas, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos uma leve alta no dia de ontem, né? Justamente, mas ainda assim redução drástica aqui de alugadas. SLC3, SLC agrícola nesse caso, né? Vai dando uma recuperada. Bateu numa LTA ali como região de compra mesmo. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, vai ficando um pouquinho mais caro. São 6,05% de alta, né? Vai deixando pra trás do R$4,369. Tá bonito, hein? Fez repique no próprio... No próprio região aqui de defesa do dia de ontem, né? Olha lá que bonitinho. Atenção para a SLC3. Ainda dá tempo? Ainda dá tempo, tá bom? Mas vai ficando cada vez pior o risco retorno. Então atenção aí pra uma comprinha, tá bom? Cash 3 no R$1,27. Alugadas recuam também. Também é um bom sinal. Apesar do repique de 3,05%. Nós já falamos desse repique lá no fechamento diário, tá bom? Dá uma olhadinha lá. E atenção para as comprinhas em Cash 3, tá? Acho que fica bem óbvio que nós estamos em momentos de decisão aqui, né? Acho que dá pra prestar bastante atenção neste patamar e até este patamar aqui. Tá bom? Então a gente vai até deixar marcado aqui, ó. Como eu falei ali no Bom Dia de Membros. Ando meio preguiçoso. Deixa marcado aqui uma zoninha de defesa de Cash 3, tá bom? Do 1,25 até o 1,21, tá bom? Vamos lá. Pets 3,966. Aumento de alugadas, né? O aumento que não assusta muito. O que assusta mais aqui em pets é mais a queda mesmo, né? Nós temos aqui 3,59% de queda, né? O ativo vai chegando um pouquinho mais próximo ali das mínimas do 8,83. Obviamente motiva uma compra a longo prazo, né? Gráfico mensal. Quem tá comprando no gráfico mensal não tá nem aí com essas quedas aqui intramensal aqui. Tá tudo muito tranquilo, né? A volatilidade percentual pra quem opera gráfico mensal não importa muito, tá? Então atenção aqui pro gráfico mensal de pets, tá bom? Tem muita compra aqui. A gente acompanha ela diariamente, hein? Atenção, tá? Natura lá no 45,7 milhões. São 13,16 ali de fechamento. Nós temos uma Naturinha aí com alugadas subindo, né? Natura afundando, né? Natura, na minha opinião, vai testar muita paciência da galera aí. Natura, uma boa comprinha a longuíssimo prazo, mas com certeza vai deixando muita gente pensativa, né? 4,29% aí de queda. Vai deixando 14,44 um pouco pra trás. Atenção pro 12,50. Tem bastante defesa lá, inclusive. Natura em suas mínimas, tá bom? Atenção, muita gente pergunta o que aconteceu com Natura, né? Quando cai o ativo, sempre aparecem essas perguntas no meu privado, nos grupos. Caiu, galera. Aprenda a navegar num ativo que também cai, né? Óbvio. Galera, só quer saber de alta e alta, tá? Só caiu, tá bom? Rail 3, nossa querida rumo no 18,23. Aumento de alugados, meus alugados vêm espremidos de qualquer maneira. Nós temos aqui 4,6%. Essa aqui deu uma derrocada no trilho aí, tá? 20,8 ali, região de briga. Justamente uma região de acúmulo que vai até o 26,64. Muito bem defendida. Voltamos agora aqui pra região do 18,38, inclusive, tá? Olha lá, brigando por lá, inclusive no dia de ontem, tá bom? Atenção aí pra um 17,34 em rumo 3, tá? Rail 3 no caso, rumo no caso, tá bom? E Cozã, né? Cozã já falei, né? Falei lá no nosso bom dia de membros. Alugadas extremamente em alta. Motiva bastante uma desconfiança aqui de entrar comprado. Cuidado, tá bom? Falei sobre Cozã, Raiz 4 e Vale 3. E dei minhas opiniões sobre qual pegar aí pro dia de hoje e pros próximos dias lá na área de membros. Atenção, tá? Cozãzinha alugadas em alta. Isula na área de membros. Deixa o like, vire membro, óbvio, compartilha. Bom dia pra você. Partiu. Mais um vídeo. Partiu. 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 Partiu.